A CIDADE NO BRASIL 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 A PERSONIFICAÇÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Um Shanti, bem-vindos ao Viac de Parivá. Hoje é dia 13. Torne-se livre de problemas. Torne-se a personificação de soluções e torne outros assim também. Hoje o tema é mestres, autoridade, todo poderoso. Vamos ouvir agora Mohini Didi. Um Shanti a todos. Estão todos ok? Sim. Estão todos bem? Todos têm tudo? Sim. Todo poder está absolutamente no pensamento e todas as fraquezas que emergem e emergem nos pensamentos. Então, é muito, muito importante. Especialmente quando temos fé. Todos temos fé, disse Baba. Mas para tornar a fé em poder. Isso é o que leva tantos anos. Eu tenho fé, mas ainda existe alguma preocupação. Eu tenho fé, mas algumas coisas que eu não tenho certeza. Então, muitos me perguntam, o que seria fé no intelecto? Isso significa que quando você está decidindo, pensando, qual é o seu julgamento? Isso deveria ser com base na fé, mesmo qualquer tarefa que você comece, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo e definitivamente será bem sucedida. E quando começamos, ah, não tenho certeza se vai dar certo, não tenho certeza se acontecerá. Você já criou uma dúvida. Mas começar com toda a fé, porque a fé trará poder. E é isso que Baba diz, ser mestre à autoridade todopoderosa. Então, aprendendo a não se preocupar. Como aplicar essa consciência para se tornar a personificação? Ou, no mundo todo, algo que faz com que percamos é, eu sei, eu sei. Então, aquele poder está ali. Eu sinto que Baba, todos os dias, porque ele é o nosso pai, nosso professor e o nosso sátjguru, ele quer que cada um de nós possamos ser dignos, perfeitos, bem-sucedidos e vitoriosos. Não só para glorificar Baba. Não só para a nossa própria vida, mas para a nossa própria vida. Uma das coisas importantes é o júbilo. Eu me lembro que uma vez, Dadi Guzá veio a Nova York, em Queens. Ela foi a Baba. Era um dia de boca. Baba disse, todos estavam sentados em seus vimãs, cada um tinha o seu vimã. Então, Baba disse, voou e alguns não puderam ir, estavam sentados no vimã. E a razão era de que aqueles que tinham júbilo voaram. Aqueles que começaram a pensar. uma coisa é o pensamento vir na mente, o outro é criar, e o terceiro seria o drama. O drama é muito poderoso, certo? A direção do drama, o que o drama fizer é apropriado no momento certo. Mesmo quando o tema foi escolhido, dos sinais aviates, que eu gostei muito, eu sinto que talvez nesse mês teremos que enfrentar muitas coisas. Então, a nossa lição de casa vai nos preparar para enfrentar isso. Vai nos preparar. É isso que eu sempre vejo. Baba vê a necessidade ou as necessidades da alma. Assim que você encontrará o pensamento que está o tornando fraco ou que você não se sinta bem, o que for, isso afeta o nosso estágio. Isso afeta o nosso corpo. Eu imediatamente mudo e torno o pensamento elevado muito positivo. Às vezes, eu não tenho pensamentos normalmente, mas um ou outro, e eu digo não, não, de jeito nenhum. Instantaneamente mudo. porque aquilo me afetará. Pode reduzir o jubilão. Queremos ser a autoridade todopoderosa. É por isso que, neste momento, algumas pessoas dizem, a seriedade, a sinceridade, para fazer, não só eu entendo, eu sei, eu tenho conhecimento, mas fazer. Pense baseado no conhecimento, use o poder de discernir, faça as ações, relacionamentos, tudo baseado no conhecimento. Você é sensato, é esperto, não é? Então, o conhecimento é como tesouros. O quanto usarmos, aquele tanto nos tornaremos muito rico e bem-sucedido. Então, este pensamento ou a consciência do Master à autoridade todopoderosa, vamos ver quais poderes pedimos para Baba. Baba, me deu o poder de tolerar, me deu o poder de ajustar, qualquer poder que seja. E Baba tem todos esses poderes, por causa do quê? Uns dias antes de Baba dizer, o observador desapegar, depois ele disse, tricaldaste, então, esse é o poder. Todo dia se torna tão claro o que é Deus. o que ele está nos pedindo para fazer é o que ele é. Então, cada sinal aviado é a direção de Deus. É isso o que ele é e é isso o que ele faz. Ele é e faz com os seus filhos. As pessoas fazem o louver de uma forma diferente, com um sentido diferente. autoridade, faça isso, faça isso acontecer, nós não fazemos isso, nós só nos lembramos para que o meu pensamento também se torne poderoso e que tudo dê certo, funcione bem. Então, agora é o momento, Baba disse, de reconhecer-me. o que o Baba fala ninguém pode ganhar se não recebemos algo. Baba nos dá todos os títulos, todos os títulos, mas toda a qualidade tem dignidade. Então, precisamos aumentar essa dignidade. E então, o Baba ficará satisfeito conosco que estamos usando o que Ele está nos dando. Podemos tomar, mas temos que usar tudo. O Baba diz que meus filhos são filhos Maharathes. Ele sempre usa esse exemplo. O que o Maharath faria? Uma coisa pequena é destruído com o pé, com uma pisada. É muito pequenininha. Se for grande ou pequena, o Baba está dizendo se tornar aquele que é o Mestre Autoridade Todo-Poderosa para acabar com qualquer problema. Problemas não vêm àqueles que são Mastas Autoridade Todo-Poderosa. Eu mencionei as dades todas, quando elas começaram o trabalho, uma coisa que elas falassem, como isso vai acontecer? Quem vai nos prover? Baba Autoridade Todo-Poderosa. Então, era um slogan, quem vai fazer? Baba Todo-Poderoso. E acontecia de acontecer, de fazer acontecer, porque Autoridade Todo-Poderosa estava envolvida nisso, e ele precisa fazer, certo? Mas não é só falar, mas colocar na prática. Baba Dias será que uma formiga seria visível se ela estivesse embaixo do pé de um elefante? Então, esses problemas também são como formigas na sua frente, Maharathes. considere-as ser um jogo, um brinquedo, e você permanecerá feliz, não importa quão grande, algo possa ser, mas se tornará muito pequeno. eles cantam essa música das nossas dificuldades não serem maiores que Deus. Então, mestres, autoridade Todo-Poderosa, então, independente da dificuldade que você possa ter, Baba ajudará a resolver. Om Shanti. Boa noite, Didi, Om Shanti. Eu gosto desse reconhecimento de Baba, que é o que ele fala. Todo dia, ele fala algo mais. Ele sempre está nos dando títulos. títulos. Às vezes, usamos os títulos como mantras ou em situações específicas. Oh, eu sou uma chef-shakti, sou uma autoridade Todo-Poderosa, porque tenho que lidar com algo. Mas, para você mesmo, você tem todos os títulos. E, com humildade, eu posso dizer, eu sei que eu sou isso. Houve uma primeira. Então, Baba diz algo e eu aceito. Quando há reconhecimento de Baba, quando ele fala, ele diz Steve Shanti ou Deusas da riqueza, leva tempo para percebê-los. você tem um rosário com todos os títulos? Ou, como eu disse, alguns estão lutando, não é bem lutando. Muitas vezes usamos para lidar com situações e esquecemos. Qual seria uma maneira de você me dizer? Talvez você não tenha aceitado imediatamente, mas a aceitação vem porque você se tornou isso. Como seria? Eu senti que só ficar dizendo eu sou Máster Autoridade Todo-Poderoso está despertando poderes de dentro. Eu estava mencionando sobre pensar que poderes Baba tem. Eu sei que um dos poderes importantes é o poder do conhecimento, porque ele é luz, é poder, para as virtudes, mas todos falando sobre karma, Deus conhece sobre o drama, conhece cada um, mas em particular sabemos que a alma tem esse papel para desempenhar. Então, o quanto aplicarmos o conhecimento, existe, por exemplo, alguém com muita escuridão internamente, muitas dúvidas surgem. Então, imediatamente, se você se lembra, o que Brahma Baba fez, como ele fez, e isso te ajuda imediatamente, porque ele usou o conhecimento desde o primeiro dia, e isso podemos ver na prática. ele era um observador desapegado, ele era um tricaldashin. Eu sou uma alma não só com uma visão de longo alcance, mas muito clara, e isso é por causa do conhecimento. uma vez, eu estava comentando, então, estávamos olhando, procurando uma casa, olhamos esse prédio, e explicamos a Baba por dez minutos, e aí Baba disse, sim, sim, eu entendi em poucos minutos, como ele teve aquela capacidade, e todos, e todos crescem por causa do conhecimento, pleno de conhecimento, mas pode ter conhecimento limitado, mas totalmente é quando eu uso conhecimento totalmente, plenamente, e então há esse grau de ascendência, de acordo com o drama, seria benéfico. Nestes dias, eu estava pensando que é tão importante criar amizade com o drama e com a natureza, mesmo sendo seu próprio corpo tem que ser amigável, amoroso. Ou contando uma história, falando de uma irmã, você deveria dizer, eu preciso fazer isso forte, preciso fazer isso poderoso, então eles dirão, então, ok, vamos cooperar, vou cooperar, e ela diz, cada célula do seu corpo está conectada com seus pensamentos, então eu penso, ah, porque eu fiz assim, porque eu fiz isso, basicamente é sobre aplicar tudo, quanto você aplicar, nos tornamos um mestre da autoridade todo poderoso, você sempre teve essa consciência de que você tem que ser um exemplo porque eu sinto é por isso que você deixa nos outros lembranças quando alguém tem muita dor e você consegue acalmar ou se você começa a gritar, a fazer barulho para aqueles que estão servindo você, eles ficarão nervosos, então vendo que todos têm coragem, poder, e mentalmente também há poder, isso só é possível se você for um exemplo, e quando pensam assim, assim, faz com que muitas pessoas vejam e você está tão bem, eu digo sim, e eu falo muito bem, isso é uma benção, quando se fala do corpo, então ser um bom exemplo, um bom modelo, isso os inspira, se alguém pode fazer, eu também posso fazer, não há comida, não há dinheiro, e foi dar coragem a todas as tardes, então, o que acontecia, elas comiam algumas frutinhas e diziam, estamos tão plenas, então dar um exemplo é muito, muito importante, simplicidade e dia a dia como um exemplo de vida é muito bom, a conexão da mente com o corpo, você comentou algo sobre ter que ir para Calcutá, fazer um serviço, mas você não queria, você não se sentia bem, então você ficou doente, eu percebo que o karma não funciona da mesma forma para todos, por que que alguém teria que lidar com uma doença severa, eu penso que existem mais segredos aí, se essa pessoa fez algo em outra vida e agora ficou assim, doente, qual seria o mecanismo exato para o retorno kármico, alguns dos nossos hábitos que têm muita prática, como para mim, eu digo, a condição, as preocupações, mas mantenha-se o melhor possível que você puder, tenha menos dificuldades e dificuldades para outras almas, são os são escadas, eu tomo a responsabilidade de qualquer coisa, mas você tem que ser o conquistador da matéria, isso mesmo, é isso, tem essas coisas de forma a serem amostras, exemplos para todos, eles têm vontade que essas situações venham para poder fazer na prática o que se tiver que fazer e outros seguirem, perceberem Dard dizia que temos que ser os conquistadores da matéria, ser amigos, ser amorosos e conversar com todos e também ser amigo da matéria é importante, eu também concordo com você e também Mubi bem às vezes diz, ah, mas você ainda está indo muito bem, independente do que esteja acontecendo, você tem que vir ouvir o que Baba quer que os filhos façam, eu não sei se está certo ou errado o que eu estou pensando, que cada alma tem uma sabedoria profunda, que a alma cria uma escolha em algum momento, em algum quando há essas situações kármicas, pode ser o corpo, a mente, relacionamentos, eu sempre pergunto, temos uma escolha, talvez sobre a destruição, o que há de capacidade em você, a resposta normalmente que eu tenho é a situação em que a alma se encontra, para não usar a sua escolha, porque se você se torna descuidado, então você não deve olhar para fora, mas tudo, eu disse corpo, mas você tem abundância de recursos, uma boa mente, bons relacionamentos, eu não faria a escolha, eu estaria com medo, então, é sempre bom, então a escolha deve vir de uma outra maneira, temos que ver que tudo é bom, isso é verdade, corpo, relacionamentos e recursos, algo que veio nesta tarde, na revisão aviacti, falando de consciência e pensamentos, conforme é a sua consciência, então, são seus sanskars, e pensamos que ao contrário, conforme seus sanskars, é a sua consciência, sanskars, com sanskars, criamos direções, e depois com consciência, e se não mudamos, acabamos tendo os mesmos sanskars e karma, para sair do ciclo, a melhor maneira é elevar a sua consciência, de outra forma, estaremos no ciclo, e toda essa sequência, ações e sanskars, ações e sanskars, mas que os sanskars não me dominem, a consciência deve ser mudada, e isso foi de uma aula sua, servir a presença, se existe a energia de compartilhar, então, aqueles que vivem comigo, veem que eu sou responsável por aquilo, e eles também receberão aquela energia do compartilhar, a qualidade de estar dando suporte, você falou sobre algo muito sutil, a atmosfera, é uma extensão de você mesmo, não é essa situação de criar vibrações, mas a energia que te compartilhar é que tem uma, um resultado, durante o tempo de cidade junkie, de mama, aqueles que eram muito próximos, não era necessário que fizessem o que Baba fez, mesmo amando tanto todos, Baba dizia, não podemos reivindicar que este é assim, mas poderíamos fazer algo de ser um bom exemplo e dar suporte ao empenho deles, quais os empenhos que eles estão fazendo, dizem sempre que Bumi, eu, dizem que ela é karma e é Samohini e o Yudin, porque ela tem que fazer tantas coisas, tantas coisas, e o corpo tem o limite, e então ela diz para Bumi, você faz e eu faço o Yoga, então a Sakashi e Baba resolve tudo e tudo será feito, eu falei para ela dessa vez, nós não fizemos as malas, ela teve médico e voltou duas horas da tarde, mas sabemos que a luz e o poder de Baba fará o que tiver que ser feito, aqui é uma combinação de karma e Yoga, gostei disso, de você ser o Yogi e dela fazer o karma, Karma Yoga, Baba disse hoje de não ter animosidade por ninguém, e então seria o caso de estar doando amor real, mas às vezes há o sentimento de que alguém é generoso, e eu vejo quão generosa aquela é a pessoa ou alguém está esperando ou alguém está colocando alguma cooperação na caixa de Baba, essa alma pode ser mais generosa, existe medo, o que que acontece de alguém não fazer isso, parece que algo está faltando ali, temos o direito de dizer alguém, alguém, você pode falar algo assim, sem permissão falar algo assim, o Baba não precisa, mas como podemos inspirar outros a serem generosos, então eu penso que se alguém fala de fortuna, eu estou criando a minha fortuna, e experimentam o quanto dom é aquilo que recebemos, a mesma coisa é a bandara de Baba, se eu penso que eu tenho que comprar um prédio, eu guardo dinheiro, mantenho dinheiro, e o que acontece com aquelas almas que estão doando e não usamos um serviço? Didi costumava nos dizer, o que derem, usem a Yaga imediatamente, porque é a fortuna deles, vocês darão e eles darão mais, isso é muito sutil. Eu sempre mencione que Chandra menciono que uma vez Chandra vem nos Estados Unidos, ela realmente queria ir para a Índia, eu tinha o ticket, mas quando eu estava dando o ticket, ela ofereceu para minha irmã e depois alguém ligou oferecendo também um ticket, mas devemos usar isso de uma forma valiosa e quando essas almas recebem essa vibração é muito bom. mesmo que você fale para alguém, faça mais, mas isso não funciona, então sinto que perdemos a nossa dignidade, especialmente com dinheiro, se isso vem do coração, não é por dizer a alguém, uma irmã foi a Daji Jank e disse eu tenho esse valor de dinheiro para Baba, quanto você doa? Ela disse não, eu mantenho, guardo para Baba, Daji disse que estava surpresa, eu não diria mais Daji disse se você tem esse tanto para Baba, mas o quanto você dá? Ela disse que nada, e ela nunca doava, então ela começou a pensar faça hoje, faça hoje, porque a fortuna está sendo criada, isso foi de muita ajuda, há uma outra pergunta completamente diferente, a fortuna criada, tático marca a palavra de alguém perder dinheiro no trem, e então, algum dinheiro que não foi usado, então, a recompensa no futuro, qualquer coisa que você dê à Baba, existe um retorno imediato, algumas almas dizem, é para o pobre, para a saúde, para a família, então, elas recebem a recompensa agora mesmo, elas vão receber no futuro, mas vão receber um presente, isso é muito interessante, e elas saberão que estão recebendo e o coração delas abre ainda mais, penso que temos um ou três minutos, penso que a manhã Baba fala das kumaris, e o respeito que ele deu às kumaris, então, falando desse mantra, não precisa ver essa fala pelas kumaris, quando Baba fala, quando Baba fala mãe, isso não significa necessariamente físico, quando Baba falava, todas eram kumaris sentadas ali, eram meninas, vamos dizer Bharati Matar pelo país também, então, Baba falava isso, de fazer Siva de Matan, nosso tempo terminou, e desejo a vocês uma jornada agradável, grande, grande, obrigada do coração por tudo que você faz, pelo mundo inteiro, e por mim mesma, on shantie, on shantie, om shantie, om shantie, essa é a mulher viate de 27 de julho de 1971, torne o olho do seu intelecto claro e poderoso, 27 de julho de 71, a partir de hoje, encerre seu cadastro de dono de casa, de chefe da família, inicie um novo cadastro de servidor no Diwali, eles encerram contas antigas e novas, são iniciadas. Então, todos vocês celebraram o verdadeiro Diwali, vocês acenderam os tipaques, as velas eternamente, a luz, você terminou de conhecer os relatos de uma antiga família, os seus sanskars, assim como é a sua consciência, também são os seus sanskars. Então, você queimou essas contas completamente, ou deixou algumas de lado. Se você deixou algo de lado, esse ponto será traído para isso em algum momento. Vocês as queimou ou acabou com eles? algumas coisas são tais que causam medo. em vez de colocá-los ao lado, você tem que queimá-las. Aqueles que mantêm contas falsas estão com medo do governo. Então, eles queimam os livros, destruem completamente para que ninguém ache nenhum traço deles. Completamente queimar, destrua sua conta. uma coisa é deixar algo de lado, e a outra é queimá-lo completamente. as pessoas não apenas matam Ravan, mas também o queimam. Então, se você deixar isso de lado, esse sinal ainda permanecerá. Então, você pode encontrar algumas coisas antigas, seus velhos registros, e Mai é muito poderosa. se eu perder de captura não é menor, assim como os oficiais do governo os surpreendem pela menor coisa que posso encontrar também se você deixar de lado um pequeno vestígio. Então, queime enquanto você sai. foi dito como as kumaris têm o sanskari de guardar um pouco da mensada. Da mesma forma, os chefes de família têm o sanskari especial de guardar álcool em momento de necessidade. Não importa o quão violar alguém possa ser, não importa o quão amor alguém possa ser, ele ainda terá que ser, terá sanskars. Este sanskara se torna um obstáculo ao seu esforço agora. As pessoas se perguntam como a sua família poderia continuar se não tivessem um estado de sanskara de autoritarismo ou como eles seriam capazes de ganhar uma renda se não tivessem um pouco de sanskars de ganância por diversões, por diversas coisas. Como sua personalidade pareceria para as outras pessoas que se contêm ou que tivessem nenhuma arrogância. Esses segredos mantêm o tesouro dos velhos sanskars escondidos. Para tais tarefas isso é um momento de necessidade. Este sanskara então os engana. Isso não é personalidade e estes antigos sanskars não são uma maneira de sustentar uma família. Eles têm ganância por alguns ou por antigos sanskars em forma real, mas ainda é um troço de arrogância. Gratidão ao Shanti. torne-se livre de problemas torne-se a corporificação de soluções e faça outros assim também. Mestre Autoridade Todo-Poderosa. E o problema pode vir àqueles que são Mestres Autoridade Todo-Poderosa. Será que uma formiga será visível se estiver sobre a pata de um elefante? Então, esses problemas também são como formigas na minha frente. ou na frente de vocês, Maharaj. Considere-se ser um jogo ou um brinquedo e você permanecerá feliz. não importa quão grande possa ser, se tornará pequeno. ou não? master service shakti one master service shakti one ki aage koji bhi samasya a nahi sakati jaysay se hathi ke pao ke niche agar chitiyan jay toh dikhayin dengi kya toh yahan samasyaayi bhi aap maharathiyon ke aage chiti saman hai inhen kheil aur kheilona sumjho toh khuši mei rahengi कितने भी बड़ी बात छोटी हो जाएंगी बाएंगी 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 पुद